Quando a gente quer ter mais pacientes qualificados e ter mais qualidade de vida no consultório, é porque a gente quer sair mais cedo, porque a gente quer não trabalhar na sexta tarde, porque a gente quer não trabalhar na segunda de manhã, porque quer ter uma manhã para levar a manhã no paquinho. Como é que eu vou fazer isso se a gente tiver imagens muito estreitas? A gente não vai conseguir fazer isso. E essa vida vai passar. Então, se conecte com o seu propósito, se conecte com o seu porquê. E busque incansavelmente a realização do seu sonho através da sua porção. Quando você vai decidir os seus honorários, você tem que pensar em algumas coisas fundamentais. Por exemplo... No plano de tratamento, o investimento que ele vai fazer, você vai passar a previsão de honorários. são honorários. Tá? Por quê? Porque são os seus honorários. Nós temos que deixar muito claro para as pessoas, para os pacientes, para o mundo, para o universo, que o cirurgião dentista recebe honorários pelos tratamentos que ele desenvolve. Porque os pacientes têm a tendência de falar assim, não, 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 só um pouquinho. Esse aparelho aí, quanto é que a senhora paga desse aparelho? Como assim quanto é que eu pago do aparelho? Não te interessa quanto é que eu pago do aparelho? Não, não, porque daí a senhora paga esses aparelhos e daí a diferença... Sim, é o meu trabalho. Você entendeu? Então, por quê? Quando você fala orçamento, você fala produto, você mistura e as pessoas começam a achar que você não precisa ganhar nada. porque você está revendendo em coisas. Então, isso é fundamental, a gente colocar previsão de honorários, porque são os honorários do seu trabalho. E isso vai mudando toda a atitude, toda a conduta do paciente. Em última instância, gente, quando a gente quer ter mais pacientes qualificados e ter mais qualidade de vida no consultório, é porque a gente quer sair mais cedo. Porque a gente quer não trabalhar na sexta-tarde, porque a gente quer não trabalhar na segunda-de-manhã, eu quero viver uma manhã para levar a mamãe no paquinho. Como é que eu vou fazer isso? Se a gente tiver imagens muito estreitas, a gente não vai conseguir fazer isso. E essa vida vai passar. Então, se conecte com o seu propósito, se conecte com o seu porquê. E busque incansavelmente a realização do seu sonho através da sua porção. Quando você vai definir os seus honorários, você tem que pensar em algumas coisas fundamentais. Por exemplo, você vai definir o preço, vamos supor, de um implante. Você tem que ter o investimento do material, o investimento da sua hora clínica para executar aquele procedimento. que você calcula, pô, tem que ficar fazendo contas mirabolantes? Não. Você tem que pegar o custo do seu consultório dos últimos três meses e dividir pelo número de horas que você atende lá. Então, vamos supor que você atenda 100 horas no seu consultório no mês. Tá? Você atende 100 horas por mês. Você vê o número de horas por semana, multiplica por 4, você vai achar o número de horas que você atende. Não é que o consultório está funcionando, que você atende. Aí você pega o custo do seu consultório, vamos supor que tenha 110 mil reais. E aí você divide. Você vai saber o custo da hora clínica, da sua hora clínica naquele espaço. É simples assim. Aí você vai saber que a sentada do paciente na cadeira, numa hora, te custa aquilo. Simples assim. Então, você vai ter que ver, puxa, para fazer o implante eu preciso o quê? De três sessões? Então, eu preciso de três horas. Então, é o custo do implante mais o custo das três horas. Soma. Isso tudo. Aí você coloca os seus honorários. Porque até então você estava pagando o custo. Seus honorários. Quanto você quer receber por hora? 200 reais por hora? Não sei. Minha advogada cobra 650 reais por hora. Porque ela leu um livro que se chama Trabalho. Eu adoro, eu amo, eu trabalho quatro horas por semana. Ela leu esse livro. Eu falei, ah, comprei um livro também. Porque eu falei, não. Eu leio esse livro, que é sensacional. Leio esse livro. Ela falou, não, não, eu comprei esse preço. Porque eu fiz umas contas. Eu li esse livro. Eu fiz umas contas e comprei seu preço na minha obra. Puxa, que legal. Eu também vou comprar. Então, mil reais por hora. Está resolvido, né? Mas você pode, obviamente, que não no dia da noite. Mas você pode construir isso. Isso é o método que adota. Você vai construir isso. Então, você vai treinar o telefone. Você vai treinar o marketing digital. Você vai ter credibilidade usando a internet. Você vai fazer todo o projeto para chegar lá. Mas aí você põe os seus honorários. Então, olha só como é fácil. Então, lá. Tem um vídeo nosso na internet. Que chama I Love Numbers, Numbers Love Me. Não sei se você já viu. O vídeo nosso está lá no nosso Instagram. Esse jargão eu criei e ficou muito famoso. Porque até antes de eu ir para fazer esse curso de Master Business nos Estados Unidos, eu também me incomodava olhar os números, sabe? Nossa, vamos olhar os números. Eu olhava, mas aquela coisa assim. Ah, eu sou cientista, né? Poxa, olhar número. E eu aprendi que não. Aprendi que é muito fácil você olhar os números. Aprendi que é simples. Meia dúzia de números vão te dizer para onde o seu consultório está indo. E o que está acontecendo com o seu negócio. E você não tem domínio do seu negócio se você não sabe os seus números. Você está trabalhando as cedas. E isso é loucura. Completamente loucura. A nota é segunda-feira. Quem não sabe os números do consultório, segunda-feira vai olhar para os números. Você vai catar. Você pode não estar organizado, pode estar no papel, está anotado um pouco aqui, um pouco ali. A secretária pôs uma polícia que você não sabe onde está. As contas estão lá bem emboladas na gaveta. Não importa. Eu sei o que é isso. Eu já vivi essa realidade. Eu sei o que é isso. Não importa. Segunda-feira você vai achar os seus números. Mesmo que seja mais ou menos. O feito é melhor que o perfeito nessa hora. Mesmo que falem com os dados. Segunda-feira você vai achar o seu custo nos últimos três meses. E o seu faturamento nos últimos três meses. Tá? E você vai olhar para esses números. Mas eu vou olhar para esses números. Para quê? Vai só olhar. Só olha para o número. Você é tão inteligente porque você é cirurgião dentista. Só o fato de você olhar para esses números, você vai ter três insights. E você vai me contar. Eu vou falar o WhatsApp com a autora agora. Eu quero que você me conte os insights que você teve. Eu garanto 100% para você que só de você olhar os seus números, que você vai ter ideias para melhorar os seus números. Você vai ter insights. Por isso que você tem que ter o seu checklist mensal, como eu tenho. Um dia no mês você não atende a paciência. É o dia que você tira para pensar. Não existe como crescer, como evoluir na vida, se você não tem o que a gente chama de tempo para pensar. Você é absolutamente inteligente porque você é um cirurgião dentista e fazer odontologia é uma das coisas mais complexas que tem. Quanto mais eu fiz odontologia na minha vida, mais eu achei complexo. E o tempo de pensar no seu negócio, você não precisa ser um Master Business Administration para pensar. Você vai olhar. O problema é que nós não fomos treinados para tirar esse período. Então, eu quero que você tire um dia do seu por mês. E esse dia você vai olhar os seus números do mês passado. Vai olhar os seus números do mês anterior. Quais são os seus números? Anota aí. Você tem que olhar o faturamento bruto do mês. Você tem que olhar os custos totais do mês. Tá? Aí você tem que dividir para você saber a sua hora clínica daquele mês. Só que para você ter uma estimativa mais real da sua hora clínica, o ideal seria você pegar os últimos três meses e fazer isso. Soma todos os custos dos últimos três meses. Soma todas as horas que você trabalha mensais. Aí você multiplica por três para você ter esse valor do trimestre. e divide o custo total pelo número de horas para você saber... Corte em 15 minutos, tá? Para você saber a sua hora clínica. Precisa da sua hora clínica. E aí você vai começar a olhar. O que mais que eu quero que você olhe no seu checklist? Olha aí o dia do checklist. O dia do checklist tem que ser o primeiro dia do mês. É a melhor. Porque você vai olhar para o mês passado e você vai se preparar para o mês de outubro. Sabe qual é o melhor momento para você fazer isso? Amanhã. Por dois motivos. Três motivos. Motivo número um. Você começou o mês de outubro. E esse mês é o seu mês. É o mês do cirurgião dentista. Dia 5 é o dia mundial dentista. Dia 25 é o dia nacional do dentista. É o mês em que você vai parar um pouco com essa correria de atende, 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 atende. Na rodinha do hamster. Sabe aquela rodinha do hamster? Você vai sair da rodinha do hamster e você vai tirar o tempo para pensar. Então amanhã é melhor dia. Segundo. Está acontecendo a Semana Power Doctor essa semana. Então a Semana Power Doctor é um evento online, gratuito. Que você quando se inscreveu ali no cartaz, você já está inscrito. Você vai receber os e-mails com aulas. Nós estamos disponibilizando quatro aulas do método Power Doctor de uma hora e pouco cada uma. Extremamente profundas para você pensar. Quando eu falo que você tem que pensar no seu negócio, você tem que pensar no seu crescimento. Não é só que você tem que pegar a minha receita e aplicar no seu consultório. Você tem que me ouvir. Porque agora você está...